As contas com parecer prévio favorável à aprovação da Prefeitura de Nova Bandeirantes são referentes ao exercício de 2021 e estiveram sobre relatoria do conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto. Os superáfites financeiro e de execução orçamentária do município foram destacados durante a sessão plenária no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Ademais, ressaltou o cumprimento dos limites constitucionais e legais relacionados à saúde, aplicação de recursos do Fundeb, despesas com pessoal e repasses ao poder legislativo. Dívida pública também devidamente estabelecida dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal, há disponibilidade financeira suficiente para o pagamento dos restos a pagar inscritos, o que demonstra também uma situação equilibrada do município. Razão pela qual, ratifico o parecer sugerindo a emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas. Com a ratificação, o relator do processo emitiu o parecer. Diante do exposto, acolho em parte o parecer ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo, exercício de 2021, da Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes. Obrigado. Obrigado.